Baioneta 3 é um jogo de ação sendo desenvolvido pela Platinum Games, o projeto anunciado em 2017 ficou bastante tempo sem atualizações, mas recentemente ganhou um trailer de gameplay no evento da Nintendo realizado no final de setembro de 2021. O vídeo em si não mostrou praticamente nada sobre a história do game, mas mostrou algumas mecânicas novas na jogabilidade, dentre elas a possibilidade de invocar demônios colossais para lutar ao lado da protagonista, isso enquanto ela comanda a ordem de seus ataques. Já alguns recursos presentes nos jogos anteriores também foram confirmados, dentre eles deixar tudo ao redor em câmera lenta para ganhar vantagens sobre inimigos mais rápidos, usar sequências de golpes pesados em inimigos menos ágeis, e combater oponentes fazendo uso de até quatro pistolas ao mesmo tempo. Baioneta 3 está sendo desenvolvido para o console Nintendo Switch, seu lançamento acontece em 2022. VAMOS VOGAL! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.